Tem treta no ar, influenciador Vitor Fernando diz que Virginia Fonseca comprou carro de 2 milhões enganando pessoas e que Deus, Deus não tá nesses carros, nessa ostentação, Deus não compactua com essas coisas, verdade ou mentira? O que é que você acha? E aí eu fico observando alguns influenciadores que fazem e ainda ficam, tipo assim, comprando coisas milionárias, tipo carros de 2 milhões e colocam, tipo assim, toda honra e glória a Deus, amém Deus, obrigado meu Deus, que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enganar os outros pra enriquecer e ainda ostentar. Eu acho assim, indignante. Sei lá, eu tenho pra mim que nada compra uma consciência tranquila, sabe? Eu jamais conseguiria deitar no meu travesseiro à noite e dormir e logo eu, assim, que tipo, já passei por muita pobreza, sabe? Com a minha família, hoje numa posição de privilégio, né, falando de bens materiais. Por que eu toparia enganar as pessoas pra ter mais dinheiro e ainda usar um discurso de que, tipo, Deus que tá me dando, de que eu sou muito abençoado, obrigado meu Deus? Você sabe, você sabe, você sabe que Deus não tá nem perto disso. Primeiro que Deus já não é a favor desse dinheiro, dessa ostentação toda, né, o tempo inteiro. Quanto mais um dinheiro que é em cima de pessoas simples e enganando e destruindo vidas e famílias com enganação. Quanto mais um dinheiro que é em cima de pessoas simples e famílias com enganando e destruindo vidas e famílias com enganação. Quanto mais um dinheiro que é em cima de pessoas simples e famílias com enganação. Obrigado.